Preto, branco e vermelho, apita o árbitro, começa o jogo! Olha o João Pedro faz o cruzamento, ela cruza toda a extensão da linha da grande área, o toque de cabeça, acabou saindo com tranquilidade, o Chanhota chuveirou na boca do gol, o toque afasta Wesley, chegou, recuperou, faz o cruzamento, corta a zaga do Afogados, o lance para o Juan Tavares vai fazer o cruzamento, a bola toca! Gol nessa modificação que tem no time do Afogados, olha a bomba de muito! Cruzamento na área, a bola vai passando, aí afasta a zaga! Vendeiro na boca do gol, a bola viaja, o toque, o gol! Gol do Santa! Gol! No time, a bola chuveirou na boca do gol, o toque, afasta Jordan, chegou, para a canhalta, o cruzamento na área, o toque acaba caindo no chão! Tiaguinho ficou caído, pedindo o pênalti, mas o jogo ficou... Olha o lançamento, o perigo do Afogados, o toque, a bola passa, é gol do Afogados! Arthur! Gol! A partir, o João Pedro cruzou, a bola vai passando, cruzando toda extensão, na boca do gol, na pica na área, o toque de cabeça, a bola vai passando, a bola passa muito! A cabeça do Pacajus, recolheu o Tiaguinho, toca para trás, o chute, surgiu novamente a tentativa! E o toque por baixo! Atrapalhou o jogador do Afogados, olha o recuo para o João Diogo! Aí deu, o Tavares faz o cruzamento na área, o toque para o alto dele! Afogados tenta uma jogada, mas já sobe, caiu o Melo, chuveiro, por baixo, e o corte chegou! O goleiro do Afogados, a bola chuveiro, acabou cortando o alemão! Tote vai fazer o lançamento na grande área, momento de perigo, e aí a saída do Jefferson! Árbitro ergue o braço direito, aponta para o meio! Pita o árbitro, recomeça o jogo! São Caio Belo, bateu! A bola passa, a esquerda da meta do goleiro! São Paulo, pelo lado direito, vai entrar na grande área, o toque, a bola passa! Quase, gol do Santa, o toque é a dele! O cruzamento da grande área, chegou o Everton Luiz e corta! Vários da cobrança, aperta a Caioca, o toque é o balão, vai passando, é gol! Cortou Luso! Gol! E o contra-ataque perigoso vai entrar na grande área, o cruzamento de barregada, vai subiu, João Diogo tocou, a bola passa! GOOOOOOOL do Sanda! GOOOOOOOL! Novamente o Bruxa pra direita bateu! A bola passa! Viaja na pequena área, o toque de cabeça é da zaga do Afogados e ela sai. Mundo tempo, cruzamento do Wesley e a segurança. Caiota na bola, viaja pelo alto, toque de cabeça! E aí chegou o Willian, no chute de longe, o Willian! Cruzamento do João Pedro, baixo verão da boca do gol, toque de casquinha! Longe a bola vai pra fora, era o João Pedro terceiro. Perto perto da Caiota, a bola viaja pelo alto, aí saiu bem o goleiro Jefferson. João Diogo vai fazer o cruzamento na área, o toque, o GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL do Sanda! GOOOOOOOL! 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 Olha com o braço de foda, perna canhota, a defesa do gol! João Diogo de perna canhota, ela paga! Olha o Rua Tavares, o cruzamento, o toque, o GOOOOOOOL! O QUINTO! GilBan! 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. E o árbitro aponta pro meio e finaliza! GOOOOOOOL! Obrigado.